Fala nação, saudações rubro-negras, bora para mais um vídeo do canal SRL e nesse vídeo bora dar uma conferida no que os antes falaram sobre essa vitória do Flamengo. O Megão venceu o Alcas por 4 a 0 com uma atuação de gala do nosso BH 27 e garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. Tem Corintiano, tem Palmeirense, tem São Paulino, tem o Neto, enfim, fica comigo até o final, deixa seu like para ajudar no engajamento do conteúdo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, é de graça, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se, é só clicar nele, simples assim, beleza? Bora lá! 4 a 0 hein, que coisa linda hein, olha lá, super preocupado. Então parabéns ao Flamengo, ganha de 4 a 0 e classifica na primeira fase da Libertadores. Mas não vai chegar, não vai ganhar, não chega da final. Mas o Flamengo fez o seu papel e meteu 4 a 0 no Alcas. O que eu tenho para falar aqui para você flamenguista, começa a se preparar porque tem grandes chances, vou falar para vocês, grandes chances de já dar um Palmeiras e Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, gente. Caso o Palmeiras ganhe amanhã, vai se classificar em primeiro. Eu sei que vai ter muito flamenguista aí já torcendo para o Palmeiras não se classificar em primeiro. Palmeiras perder amanhã para o Bolívar, só assim o Palmeiras se classifica em segundo e não pega. Eu sei que você flamenguista vai torcer para o Bolívar amanhã, porque se o Palmeiras ganhar do Bolívar, tem grandes chances de já ter um Palmeiras e Flamengo morrendo de medo, morrendo de medo. É aliás, gente, quem classificar em primeiro vai pegar a pedreira, pelo que eu estou vendo a lista aqui. Pode pegar Flamengo, River, Atlético Mineiro, o Argentino Júnior estava no grupo do Corinto, também não é um time fácil. Então classificar em primeiro eu não sei se foi uma boa coisa esse ano. 4x0 no Alcas. Mano, deixa eu ver quem fez gol, Pedro, Léo Pereira, Bruno Henrique, Vitor Hugo. Caramba, 4, goleada. Ah, contra o Alcas. Contra o Alcas até o Corinthians ganhava. Ganhou. Esse time aqui, meu amigo, esse time aqui não joga nada. Não se classificou, hein? Mas enfim, tem que comemorar a vitória, porque o Coringão jogou contra o Liverpool hoje, meu amigo. Não é despedida da Libertadores, né? O time titular do Corinthians não classificou e hoje a molecada jogou papai. Foi, levou o time pra sul-americana. Espero que dê certo, né? Mas 4x0 o Flamengo, até Bruno Henrique fez gol. Esse cara merece, mano. De tudo que esse cara passou na lesão dele, Bruno Henrique, sem clubismo, merece esse gol aqui que ele fez. Ó, a massa do caramba, 4x0. Olha como que ficou o grupo do Flamengo, mano. O Flamengo terminou em segundo colocado do grupo. O Racing terminou com 13 pontos, o Flamengo 11, Nublense 5 e Alcas 4 pontos. Eu acho, sei não, mano, é azar de quem pegar o Flamengo. O Flamengo vai ficar no pote 2 em segundo do grupo. O Flamengo é um dos principais favoritos a ganhar a Libertadores. Esse time parece que prefere jogar mata-mata do que campeonato brasileiro. O jogador do Flamengo joga quando quer e parece que é Libertadores. Eles adoram ganhar. E azar de quem pegar o Flamengo? Que eu dando uma olhada nos classificados das oitadas de final, irmão. Só tem Flamengo, o Palmeiras, o River e quem sabe o Boca. Talvez o Atlético Mineiro. Vai dar e tem tudo pra dar de novo o Flamengo e o Palmeiras. O Flamengo hoje meteu 4 no Alcas. Não sei como é que o Flamengo conseguiu perder pra esse Alcas. O time do Rácio. Vitor Pereira. Beleza, dá um trabalho pro Flamengo, é time argentino, tudo. Mas ainda são mais o Flamengo. Azar de quem pegar o Flamengo já no pote 1. Muita gente no pote 1 vai correr no Flamengo, não vai gostar nada de pegar o Flamengo, o atual campeão da Libertadores. 11 pontos, venceu hoje 4 a 0 com o show do Bruno Henrique, Pedro, Léo Pereira, Vitor Hugo e o Flamengo agora só esperando. Agora zera tudo e começa a outra etapa da Libertadores, a etapa do mata-mata. E o Flamengo faz o primeiro jogo das oitavas no Maracanã, decide fora. Depois de muito tempo o Flamengo vai decidir os mata-mata fora de casa. Ano passado ele foi bem na Libertadores, ano retrasado também. Valeu. É, rapaziada, eu tive nem chance de secar. O Flamengo amassou 4 a 0, passei mais 5 a 6. Segundo tempo também o Flamengo tirou o pé. Mano, os cara voltou. Bruno Henrique jogando muito, voltando aí devagarinho, mas jogou muito hoje. Mano, não tem o que falar. Só dar o parabéns com o Flamengo. O Flamengo amassou. Como eu disse, era pra ser mais. E torcer, né, pro Palmeiras não pegar o Flamengo agora e sim se pegar numa possível final. Porque os cara tá em ascensão. E o Palmeiras tem que dar umas melhoradas, tem que ter uns reforços. O Flamengo tá reforçando. Mano, o que o Flamengo jogou de bola hoje não tem nem o que falar, rapaziada. O Alcas parecia um time, sei lá, jogando contra o Flamengo, um time semi-amador, mas não tem como. Os caras amassou. Parabéns. Tava assistindo o jogo do Flamengo aqui, mas já vou dormir. Os caras já tão metendo três a zero. Você sabe qual é a vantagem do Flamengo para as outras equipes do futebol brasileiro hoje? Você sabe? Qual? Sabe mesmo? É o elenco, meu jovem. O elenco. Os caras deixaram o Gabigol no banco de reservas. Perderam lá o o aquele lateral que foi pra seleção brasileira. Colocaram o tal de Mateuzinho que tá destruindo o jogo. Aí tem o Bruno Henrique, tem o Pedro. A diferença, a vantagem deles pras outras equipes, é o elenco, é a ousadia da diretoria em contratar jogadores. Não tem medo de de trazer jogadores com nome. Vamos trazer agora o meio de campanha que dizem que já tá quase fechado, que joga o tanto que joga o Arrascaeta e o Évito Ribeiro. E aí? Aí fica complicado. Elenco é a grande vantagem do time do Flamengo. Mano, o Flamengo ontem venceu o Alcas por 4x0, como vocês estão vendo aqui. Beleza, tudo tranquilo, tudo normal, mano. Até porque o Flamengo não ia jamais perder pra o Alcas, que nunca tinha jogado uma Libertadores. Certo que perdeu o primeiro jogo, mas não ia perder no Maracanã pra o Alcas, né? Só tinha o Otero. Só tinha o Otero, mano. Só o Otero. Beleza. O Flamengo atropelou, mas tem muitos torcedores do Flamengo empolgados, mano, dizendo que o Palmeiras vai entregar o jogo hoje, que o Palmeiras vai perder pra não pegar o Flamengo. Mano, os caras não se cansam de passar vergonha, mano. Os caras não se cansam de passar vergonha aqui na plataforma, que o Palmeiras tá com medo, que os torcedores do Palmeiras estão com medo porque o malvadão voltou, mano. Vencer, venceu. Eu assisti o jogo, posso dizer, e não vou desmerecer a vitória do Flamengo de forma nenhuma. Venceu com toda a propriedade. Agora, dizer que os torcedores e o Palmeiras estão com medo de enfrentar o Flamengo nas oitavas de finais, vocês estão de sacanagem, mano. É isso, nação. Eu gostei da colocação do palmeirense lá no início do vídeo, onde ele falou que ficar em primeiro nessa Libertadores não deve ser um bom negócio, porque no Pote 2, os times, segundo os colocados dos grupos, tem times como o Flamengo, Atlético Nacional da Colômbia, comandado pelo Paulo Altuori, que é um bom time também. Tem o River Plate, Atlético Mineiro, enfim, tem times do Pote 1, que vai correr de alguns times do Pote 2. Mas tem a classificação geral. O Flamengo fez 11 pontos e muitos times pontuaram mais que o Flamengo. Então, o Flamengo, nas oitavas, vai decidir a vaga para as quartas fora de casa e passando, vai passar, pode pegar um time que pontuou mais. Então, mais uma vez, vai decidir fora de casa. Essa é a vantagem de ficar em primeiro do grupo. É isso. Deixa seu like, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram, arroba canal SRN. Beleza? Até a próxima. Saudações rubro-negras.